Aqui vem o Boom Shakalaka! Júri Fonseca, você está aparecendo a partir de agora. Olá galera do Boom Shakalaka, sou o convidado de sempre. Na verdade, tu é a cobaia, tu é um experimento aqui no Boom Shakalaka, porque se der muito errado, se der muito errado, esse vídeo nem vai pro ar, mas se der certo, aí pode ser o início de uma sequência de vídeos com vários convidados aqui no Boom Shakalaka daqui pra frente. O que eu preparei para hoje? Um desafio envolvendo o time do Júri, o New York Knicks, e então como é que é esse desafio? Eu separei 10 jogadores do Knicks, a imagem, a foto de 10 jogadores do Knicks, e eu vou mostrar esse jogador para o Júri, vou dar 3 opções, e o Júri precisa dizer que jogador é esse. Obviamente, não tem Patrick Ewing, não tem Carmelo Anthony, não tem Kristaps Porzingis, são apenas jogadores mais desconhecidos, enfim, pra tentar dificultar ao máximo e fazer a pessoa do outro lado tirar a pior nota possível, como eu sempre faço. A ideia aqui é sempre constranger as pessoas. Então, vamos para o primeiro jogador? Vamos lá! Jogador número 1, quem é este jogador número 43 do New York Knicks? Letra A, Reggie Bullock? Letra B, Jordan Hill? Ou letra C, Maurice Taylor? Então, eu vou falar. Eu acho que é a letra B, que se parece muito fisicamente, mas talvez o cabelo dele me confunda, mas eu vou com a letra B. Mas foi justamente por causa do cabelo que eu coloquei o Reggie Bullock nas opções. O correto é Jordan Hill, letra B, correta. Eu falei, eu acho que ele quer me escalhar por causa do cabelo. Com certeza eu fiz isso de propósito já pensando. Um de um, um de um, muito bem. Jogador número 2, na tela. Quem é este jogador do New York Knicks número 5? Letra A, Marcus Camby? Letra B, Jalen Rose? Ou letra C, Kurt Thomas? Hum... Cara, esse aqui, eu acho que eu vou na letra C, velho. Kurt Thomas. É. E a resposta está... Foi uma chutada. Foi chutada. Errada. Errou! Que que é esse cara? Jalen Rose. Jalen Rose. Ele jogou pouco nos Knicks, mas ele jogou bastante no Bulls, nos Pacers, e hoje ele é comentarista da ESPN ou da TNT? Ele é comentarista nos Estados Unidos. É. Jogador número 3. Este número 14 do New York Knicks é o... Letra A, Chris Copeland? Letra B, Jared Jeffries? Ou letra C, David Lee? Tempo. Ah, David Lee é o que menos pode ser, ele é um louro, eu vou na letra B, cara. Letra B, Jared Jeffries? Isso. Jared Jeffries. A resposta está errada. Radar. Era a letra A. De novo, porra? Letra A. Chris Copeland. Chris Copeland. Jogou pouquinho no NB, acho que uma temporada só nos Knicks, se não me engano. Eu não conhecia ele, cara. Chris Copeland. Me desculpem. Nome de uma banda, Copeland. Uma banda muito legal, inclusive. Jogador número 4, na tela. Este jogador com a camisa número 11 é letra A, Ronny Brewer. Letra B, Jamal Crawford. Ou letra C, Ime Udoca. Dei! Tá indo... Ficando mais difícil da impressão minha. Tipo, com cima do fácil. Vão ter os mais fáceis depois. Tá. Na verdade, eu não fiz na ordem. Eu criei a ordem depois de fazer tudo. Entendi. Eu não faço a menor ideia de quem seja cidadão, cara. Ronny Brewer, Jamal Proffer ou Imel Doca? Ah, Jamal Proffer não é. Jamal Proffer eu sei que não é, mas... Não sei, eu vou de C, cara. Imel Doca? Ele tem cara que tem esse sobrenome. Errado. Errado. Ronny Brewer. Eu estou com quantos por cento de aproveitamento até agora? 25% até agora, 1 de 4. Vamos lá, dá pra acertar 6 de 10 ainda. Tá. Não, dá pra acertar 7 de 10 ainda. Só errou 3. Jogador número 5. Ah, esse é o mais fácil de todos, velho. Este homem lindo... Quer que eu fale as alternativas? Quer que eu fale as alternativas? Elas vão estar na tela. Não, quer que eu fale sem você me falar as alternativas e vale mais pontos? Pode ser, pode ser. Se as alternativas vale o dobro. Então tá, Ron Baker. Ron Baker, resposta correta. Então... Eu gostava muito do basquete dele, cara. Agora fala isso sem o nariz crescer que nem o do Pinóquio. Não, é sério, cara. Ele era o menos pior daquele eleito. É um dos menos piores, velho. Você está certo disso? Estou certo. Ele chegou a jogar depois do Knicks no Wizards, mas aí não teve sequência na NBA, né? Não, ele foi horrível, né? Número 6 na tela. Este número 32 do New York Knicks, aí já voltando pra década de 90, ele é letra A, Howard Isley, letra B, Xavier McDaniel ou letra C, Latrell Sprewell? Letra B. Letra B, Xavier McDaniel, convicto. Resposta certa. Chega a 3 acertos, mas 4 pontos pelo nosso critério, né? Exato. Porque valeu 2 a do Ron Baker. Jogador número 7. Tá. Este jogador de camisa número 1. Eu estou falando sempre o número pra ver se tu está vendo a mesma foto que eu, tá? Porque se eu disser um número e estiver aparecendo outro, aí tu me avisa. Este jogador número 1 é letra A, Quincy Ace, letra B, Chris Childs ou letra C, Earl Clark? Earl Clark, eu acho que não é, cara. Quincy Ace, eu acho que você fez uma pegadinha, não? Eu vou na B também. Letra B é Chris Childs. Tem certeza? Última chance de mudar. Tenho, tenho, tenho. Resposta correta. Resposta correta. Lembra do Chris Childs, daquela briga de soco com o Kobe? Vou colocar na tela. A briga de soco que ele teve com o Kobe Bryant uma vez? Sim, lembro. Era ele. Eu lembro desse cara, mas eu falei Quincy Ace, eu acho que ele está querendo me enganar. Não, o Quincy Ace era careca e tinha uma barbona, né? Jogador número 8, agora voltando para as décadas mais passadas. Certo. Número 18? Jogador número 18. Muito fácil. Quer chutar sem as alternativas? Cara, Phil Jackson. Phil Jackson. Não, Phil Jackson. Resposta correta. Esse aqui está muito fácil. Vale ponto dobrado também? Já me perdi na sua. Ah não, essa foi muito fácil. Essa foi muito fácil. É, pegou pela cara dele. É, então eu achei que podia não reconhecer ele por fazer muito tempo. Poderia enganar por causa que a foto é colorida, né? Então tipo... Exatamente. Acho que não tinha foto colorida. Então temos 1, 2, 3, 4 acertos, sendo que 1 valeu 2 pontos. Então já tem 5 pontos. Temos mais dois jogadores. Jogador número 9, mais um número 32, que não é o Zeaver McDaniel. Este jogador é letra A, Rolando Blackman, letra B, Otella Harrington, ou letra C, J.R. Você falou Rolando Balcoman ou Blackman? Não, não, não. Não o Reinaldo Balcoman. Esse era outro jogador do Knicks. É. Eu falei Rolando Blackman. Ah, tá. Que parece o Reinaldo Balcoman, mas não é? Otella Harrington ou J.R. Cara, não sei. Eu vou de Otella Harrington. Otella Harrington. Resposta correta. Nossa, um chute preciso, cara. Preciso. Otella Harrington começou no Rockets, foi draftado pelo Rockets. E do Rockets ele foi para os Knicks. Era um canhotinho, meio ala pivô. Jogava legal até, mas ele entrou para a escola Oliver Miller, de ganhar muito peso em pouco tempo. Foi embora da NBA mais cedo. Nessa foto ele não está tão robusto. Mas depois ele ficou impraticável. Entendi. Ficou impraticável a presença dele. E por fim, por fim, o número 10, o último jogador. Muito bem. Este jogador atual do New York Knicks, número 21, certo? Certo. É o... Letra A, Kadim Allen. Letra B, R.J. Barrett. Ou letra C, Damian Dotson. Cara, eu olhei de primeira, eu achei que era o Langston Galloway. Langston Galloway. Não parece a cara dele? Parece, parece. Será que ele está no Pistons? É. Ele é o jogador atual, dei a dica. Cara, eu confesso... Eu vou falar duas coisas. A primeira é que eu estava ontem treinando alguns quizzes que você fez no canal e eu fico meio nervoso. Tipo, eu falo, caralho. Tipo, você sabe o cara e eu não lembro assim direito. E estar no seu canal, as pessoas podem falar, olha só o Yuri, não é tão fã do Knicks assim, cara. Então é uma pressão a mais. Eu não sei quem é esse cara, não. Eu vou chutar a letra A, porque no vestibular, se você já colocou muitos Bs, pode ser que a próxima não é B. Então eu vou de A. Ah, eu não sei quem é esse cara. Eu não confiei muitos jogos do Knicks. Ele entrou muito, né? Jovens estipulandos, não sigam as dicas do Yuri porque ele errou. A resposta certa é Damian Dodson. Letra C? Letra C, Damian Dodson. E este foi o quiz dos 10 jogadores desconhecidos. E aí, cara? Foi bem, então? 6 pontos. 6 pontos. Acho que você foi legal até, cara. Foi justo ou foi muito injusto? Não, foi justo. Você colocou algumas muito fáceis. Ah, é? Phil Jackson. Um cara muito CDF, tipo, se você fizesse no Portland com o Bulga, ele ia ser 10 de 10, cara. Boa dica, boa dica. Vou mandar um WhatsApp pra ele pra ser o próximo convidado. É. Mas aí eu vou pegar pesadíssimo. Não, eu sei que ele conhece muito. Cara que jogou uma partida na NBA, assim. Tipo o Rolando. Tipo o Rolando, que jogou, tipo, 10, sei lá. Beleza. Tá, galera? Só queria falar uma coisa, ó. Quando eu gravo fundo verde, é esse aqui, ó. No Bunchakalaka. Quando vocês veem aquelas paisagens bonitas, é porque eu não tenho um cenário bonito em casa. Eu uso esse fundo verde aqui, ó. Revelando a estrutura do Bunchakalaka. É, conhecendo os bastidores. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra quem não segue o canal do Yuri, imagino que quem acompanha o Bunchakalaka já assistiu pelo menos um vídeo do Yuri. Yuri Fonseca, no YouTube, vai ser a primeira resposta que vai dar na busca. E digam aí nos comentários mais sugestões de convidados, né? Porque eu pretendo fazer esse mesmo vídeo com os times de outras pessoas. Buga já é um bom candidato, Portland. Eu vou atrás de outras pessoas pra poder fazer durante essa quarentena, onde estamos presos em casa. Certo. No meu caso, com o filho. Fiquem em casa, hein? Fiquem em casa, fiquem em casa. No máximo, até o mercado. E a farmácia. Exato. Obrigado, Vavo, pelo convite. Valeu, Yuri. Valeu, todo mundo que assistiu aí. Até o próximo vídeo, então. Abraço. Vavo, pelo convite.